Olá seja bem vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves neste vídeo nós vamos fazer o uso do recurso de varredura que é um recurso muito utilizado para quem trabalha com modelagem de moldes vamos criar aqui um esquete no plano de topo nesse esquete nós vamos fazer aqui um um retângulo com o ponto central preso na origem com as dimensões de 100 milímetros por 50 milímetros uma extrusão para esse retângulo vamos fazer uma extrusão aqui simétrica de 30 milímetros de espessura aqui simétrica 30 milímetros de espessura e nessa extrusão nós vamos construir aqui primeiro uma das faces vou pegar essa face aqui do lado direito vou criar um novo esquete nesse esquete eu vou criar aqui um arco preso aqui na parte superior e vou fazer aqui um arco que ele tem um raio de 5 milímetros vou posicionar em relação a essa aresta 15 milímetros aqui fiz aí o primeiro canal vamos dizer assim né o desenho do canal que eu quero fazer a varredura aqui e vou escolher aqui este lado para poder fazer a saída desse canal então vou pegar essa face vou criar aqui um novo esquete onde eu vou fazer esse raio a partir daqui da linha do eixo vertical um raio de 5 milímetros também que vai dar o perfil que eu quero varrer finalizo o esquete seleciono a parte superior vou criar aqui o esquete para poder fazer agora a trajetória que vai ser a varredura né então vou pegar aqui uma linha vou desenhar essa linha a partir deste ponto e vou até o eixo horizontal colocando o comprimento que já está definido então se você for vir aqui verificar a dimensão ele já está definido porque quando eu posicionei o primeiro aqui eu já posicionei com 15 milímetros e essa outra linha ela já está definida justamente porque foi feito sobre o eixo horizontal vou mudar a forma de visualização para poder executar o recurso de varredura só que antes disso eu vou pegar aqui nesse último esquete que eu fiz o caminho eu vou criar aqui um fillet entre as duas linhas vou colocar aqui um fillet de 5 milímetros para ele poder executar essa varredura vou mudar a forma de visualização vem aqui ó recurso de varredura é o recurso sweep então no recurso sweep você vai selecionar primeiro o perfil que você desenhou deste lado vou desenhar vou escolher o outro perfil que é o perfil da saída e aí ele pede o caminho que vai ser percorrido por esse sweep então você vem aqui e seleciona o caminho nesse caminho você vai fazer a seleção da linha que você acabou de desenhar ele vai criando ali como que vai ser o seu perfil como você não está adicionando material você está removendo você vem aqui e clica em remove e ele vai trazer exatamente como você quer a sua varredura então daqui é só dar um ok ele vai confirmar ali o que foi feito com relação a essa varredura que é um canal que você acabou de criar então está aqui feito o canal no caso se você vai acrescentar material eu vou criar aqui nessa face eu vou criar um novo sketch esse sketch eu vou desenhar aqui um um arco pode ser um arco também vou selecionar aqui vou desenhar esse arco a partir desse lado vou fazer aqui com uma dimensão colocar aqui também 5 milímetros pode ver que é um arco para o lado de fora finalizar o sketch vou selecionar essa face agora fazer um novo sketch nesse novo sketch eu vou desenhar aqui um arco também preso aqui o eixo onde eu vou colocar a dimensão também de 5 milímetros observa que nesse arco aqui nós vamos fazer um arco para adicionar material está ali feito vou girar aqui a peça nessa face vou criar um outro sketch e nesse sketch eu vou desenhar também a trajetória vou selecionar aqui a linha como eu já usei o par de eixos para poder fazer só vou ligar os dois pontos e vou criar também aqui uma um trim de 5 milímetros um trim não um fillet de 5 milímetros então está feito aqui os dois perfis vou fazer aqui o uso do sweep novamente selecionei o primeiro selecionei o segundo o caminho de sweep que é esse caminho que eu acabei de desenhar e aqui eu estou fazendo uma adição de material observa que ele está criando acrescentando material na sua peça aqui seria a peça vamos dizer assim quando você quer fazer a peça que vai ser encaixada a peça fêmea vamos dizer assim e aqui a peça macho para poder fazer o encaixe está aí mais um vídeo do nosso curso de modelagem 3D utilizando um shape onde nós vimos o recurso de modelagem com varredura que é o recurso sweep espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like e faz inscrição no canal e nos cards aí no final tem todos os outros vídeos na playlist do curso de modelagem 3D utilizando o um shape até o próximo vídeo tchau tchau